Então, nessa parte o objetivo é fazer com que o teu golpe pareça um back hit, mas voltar dando um drag. Tava dando um pulinho velho, tava dando um bagulho velho, aí do nada chega o 9-2 que ele dá. Ah, você quer tirar, irmão? Você vai embora? Eu tô tirando, eu tô andando, parada. Porra, velho. Tá ali. Nesse caso aqui, o Picolé tá fazendo um fake reverse em mim. Então, no momento em que você vê que parece que vai dar um back hit, você defende instantaneamente e se não der conexão com o parry, nessa hora você tem que imediatamente começar a correr pra criar distância do drag. Isso se chama early parry. Você defende cedo pra conseguir defender uma segunda vez em caso de Fenty, mas não tão cedo que o cara consiga dragar o teu parry. Porra, o cara pegou um barba mais bugado que a minha, né? Eu acho que você não vai me acertar com elas. Ai, acertou. Ai! BAM! O que? 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 Então, essa aqui é a famosa gingadinha, né? Do nerd. Que também é um outro tipo diferente de footwork. O que você vai fazer aqui é fingir que vai pra frente, dar um sprint rápido pra frente, depois apertar S e olhar pra cima. Não, não dá pra frente. Fácil! Não, cumpri! Não, desculpa, também, se eu tenho que querer. Aqui não vai ser a famosa. Meu Deus! Ah, paz! Ai, paz! Ai! 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 Ai, paz! Ai, paz! Ai! Ai, eu vou fazer aqui! Ai, ai, ai! Ai! Ai, 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 ai! Ai, ai! E esse último clipe é um sábio ensinamento do nosso líder Cafru para as novas gerações aí que estão entrando no clã, de como se não deve jogar. Você não pode fazer o que ele fez agora, que é dar Gamble em cada hit. Vem. Toma a vez, cozão. Não tem esperança de pintar aqui, nada, nada. Toma a vez, cozão. Toma a vez, cozão. Toma a vez. Toma a vez, cozão. Toma a vez, cozão.